Eu sempre dou muito valor para a conversação, para as relações humanas e para o aprendizado nas relações humanas. E por isso dou muito valor para inclusive os xingamentos que eu recebo, porque ainda assim se trata de uma tentativa de comunicação. E às vezes no meio de xingamento vem algumas críticas que eu sempre tento limpar e aproveitar. Vem um rapaz me dizer a seguinte coisa, que eu não olho para a câmera, eu olho para a minha imagem. Não, não é isso meu amigo. É que aqui do lado tem um Skype funcionando da pessoa que me faz pergunta. Então normalmente eu acabo olhando para o interlocutor. Agora uma coisa que tem que notar é o seguinte, eu não sou ator, não faço vídeos para ser youtuber. Os meus vídeos normalmente são interlocuções com alguém que eu resolvi publicizar. E eu fazia vídeos só de filosofia acadêmica e resolvi fazer vídeos que tem uma certa interpretação da conjuntura também por conta de ser professor, por conta do momento exigir. Bem, tem um outro que me criticou pela seguinte coisa, né? Ele diz que às vezes os... É uma crítica comum às vezes, né? O sujeito pega frases e não entende o raciocínio. Então o cara assiste a primeira frase e já fecha o vídeo e já quer criticar, né? Hoje em dia tem muito comum essa pressa. Então teve um cara que disse para mim, quem é que te falou que tendo constituição não tem golpe, né? Porque eu falei que... Mas eu não falei em golpe, eu falei em ditadura. Nós não estamos vivendo uma ditadura e temos uma constituição. E é exagero dizer que nós vamos para uma ditadura. Nós temos uma constituição. E é exagero dizer que nós precisamos de um golpe para que um presidente nos sacaneie. Ele pode nos sacanear dentro da constituição. Então é nesse sentido que eu disse. Nós temos uma constituição. O Bolsonaro vai ter que vestir essa camisa constitucional. Ele está aceitando o jogo, né? E só se ele for muito burro de tentar alguma coisa para além da democracia. Porque a democracia permite muita coisa. Por exemplo, a democracia nossa permite que a Marielle seja morta, seja assassinada e que nós estejamos aí até agora sem resposta. Com toda a pressão internacional. A Marielle permite... A nossa democracia permite que a Marielle seja... Veja, não é uma questão do PSOL. É uma questão que ela é defensora dos direitos humanos. defensora com reconhecimento internacional. Ela fazia uma luta por todos nós. Todos. Inclusive uma luta pessoal pela polícia. Ela tinha uma comissão dela particular para assessorar as vítimas policiais da violência. polícia. Então isso deixa a milícia louca mesmo. Deixa os caras da direita desesperados mesmo. Porque ela começa a ultrapassar os limites que eles querem manter. Eles querem manter a guerra contra os direitos humanos. É isso que eles querem. Eles querem que exista infração dos direitos humanos. Que a lei da barbárie impere inclusive contra eles próprios. Por quê? Porque essa gente não acha que vai para a cadeia. Ele acha que vai para a cadeia o aviãozinho. Entendeu? Bom, então voltando à história da nossa possível ditadura. Quer dizer, não é necessário nós estarmos sob fogo cruzado em democracia. Muitos dos processos que eu conheço contra pessoas foram feitos na democracia. Você não precisa estar num estado de exceção para sofrer injustiça. Ainda mais num país como o nosso, onde a democracia nossa é pautada pelo dinheiro e, portanto, a nossa justiça também é uma justiça cara. Agora, é claro que você fala assim para mim, ah Paulo, mas então vamos mudar a conversa e vamos pensar o que um autoritário pode fazer dentro da democracia contra os brasileiros. Quase tudo. Por exemplo, não estamos aí com o caso... Volte ao caso da Marielle. O cara não foi lá rasgar a placa dela? Não vai... Esses caras que rasgaram a placa não vão ser os caras que estão aí na disputa quase se eleger no governador do Rio? Então, veja, tem uma boa parcela da população que gosta da democracia quando o seu candidato ganha. É pequena a parcela... Então, quando... Veja só. Nós temos que pensar a seguinte coisa. Nunca houve tanta aprovação em relação à democracia como agora. Mas também nunca houve fanatismo em relação a um candidato como agora. Tem que cruzar os dados e perceber que quando tem uma parcela grande da população fanática por um candidato e esse candidato vai ganhar, essas pessoas passam a gostar da democracia. Momentaneamente. Depois, quando ele perder, elas passam a dizer que o povo não acordou, o povo dormiu de novo, o povo está alienado. A democracia é um regime onde todo mundo é capaz de dizer que o outro é culpado. Ou seja, eu perdi a eleição, então o povo não sabe votar. Eu perdi a eleição, então o povo é alienado. Eu perdi a eleição, então esse povo bandido tem que pagar com esse governo vagabundo mesmo. Mas eu posso falar tudo isso. Nunca... Agora, o analista não pode fazer isso. Mas o analista tem que dizer o seguinte, calma lá. Quem ganhou e quem perdeu as eleições no cúmputo do voto? Mas quem ganhou e quem perdeu no ponto de vista das relações de poder? Então, se o Bolsonaro ganhar as eleições, ele vai levar voto e vai levar uma parte do poder. Mas ele não vai levar todo o poder, porque o poder não se transfere todo ele para a situação. O poder se distribui na democracia entre oposição e situação. E essa eleição não é uma disputa entre Bolsonaro e Haddad. Essa eleição é uma disputa desde o início entre o candidato do Lula e o próprio Lula contra o Ciro Gomes. Esta é a eleição. Bolsonaro é completamente descartado. Ele é considerado por todos os grandes analistas, as pessoas que estão enxergando, o que vai ser o governo, como uma carta fora do baralho. Ele é inseguro, ele é fraco, ele é inculto, ele é burro. Ele tem um governo contraditório com militares nacionalistas e estatistas de um lado e com um economista privatizante do outro. E ele tem uma bancada que não ajuda em nada. Que é uma bancada sedenta de poder e de cargos. Fora a molecada que entrou com ele. O Mamãe Defequei, a Janaína Enganada, o Frota Filósofo, a Joyce Olavete. Ele tem uma bancada que é completamente estúpida e com interesses muito particulares de Kim, o Kim Categori. É tudo gente que quer carreirista, quer se virar porque não tem emprego, não tem onde cair morto e está querendo ser político. Esse pessoal todo aí, com exceção da Janaína que tem emprego, o resto é tudo gente que vai se agarrar à condição do deputado e vai fazer qualquer negócio para poder ter o salário. Então, ele não pode contar com essas pessoas também. Então, veja só. Então, esse governo todo dele está fadado ao insucesso, pelo menos nos prognósticos. Então, o grande problema do Brasil, desde o início, aliás, desde a última eleição, é a questão da oposição. Quem vai chefiar as oposições? Todo mundo sabe que muita gente levantou a mão para o céu quando viu que o Aécio caiu porque ele seria o candidato oposicionista, por excelência. Caiu ótimo. Todo mundo levantou as mãos para o céu quando viu que o Serra também caiu. Porque todo mundo sabe muito bem que o importante é ver quem é que vai para a oposição. Agora sobrou para o Bolsonaro, mas o problema é que o Lula está pensando na frente. O Lula não acha que ele vai morrer, o Lula acha que ele é eterno. O Lula acha que ele é o Mandela que vai sair da cadeia e ser o presidente do Brasil. E pode até ser. E pode até ser. Por quê? Porque a disputa real de poder está sendo feita entre Ciro e Lula. Essa é a disputa real. Não é entre Ciro e Haddad também não. É Lula. Lula é o cara que não deixou ninguém crescer no PT. Ninguém. Todas as grandes lideranças do PT ele empurrou para fora. Ele só deixou gente medíocre que ele pode controlar. E o caso do Ciro é grave porque o Ciro é inteligente. O Ciro pautou as eleições. Pautou. Todo o programa dele foi absorvido pelos outros. E é o debate também. O Ciro conseguiu se distanciar da imagem dele com o PT, o que é um milagre. E o Ciro é um cara sem nenhum vínculo com a corrupção. E sem nenhum vínculo com a fome de poder, que é a virtude maior dele. Então tudo isso assusta demais o Lula. Assusta demais o Lula. O Lula enquanto não derrotar esse cara, esse cara sempre vai ser uma sombra para ele na liderança da oposição. E o Lula não consegue fazer o governo da cadeia, como muito está dizendo, que ele quer mandar da cadeia. Nunca mandaria da cadeia. Agora, mandar na oposição da cadeia, aí dá. É viável. Isso é viável. Governar da cadeia não dá. Mas fazer a oposição dá, porque fazer a oposição é ver os pontos errados do governo e mandar alguém, mandar a bancada pegar ali. Então isso ele quer fazer. Ele vai fazer de tudo para continuar sendo... Ele vai fazer de tudo para poder voltar às origens. De ser o líder da oposição. O Ciro só atrapalha. A revolta do Ciro e Gomes contra os petistas é porque ele sabe muito bem disso. E ele sabe muito bem que desde o início a colocação da Dilma já era uma forma de empurrar o Ciro para fora das esquerdas. E o Lula é especialista em fazer isto. Então, essa conjuntura, essa interpretação é uma interpretação minha. Eu tenho estudo para fazer isso e tenho experiência. Mas isso não quer dizer que você tenha que me obedecer. Pelo contrário, eu faço essa interpretação exatamente para poder você fazer a sua. É claro que tem bolsonarista e até petista que vem aqui só para xingar porque não quer pensar. Mas eu não estou fazendo o vídeo para eles. Estou fazendo o vídeo para você que quer pensar junto comigo. Agora você pega esses dados aqui, essa minha interpretação e começa a montar a sua. E assim você vai se preparando para enfrentar o que vem por aí. Tá ok? É isso. Tchau. Tchau. Tchau.